É muito normal você ver jogos que buscam inspiração em outros na hora de criar suas mecânicas, sua forma de exploração e até mesmo a história. Não só nos jogos, mas na cultura pop de uma maneira geral, isso é muito comum. Dragon Quest mostrou como deveria ser o caminho para os RPGs nos consoles, Pokémon pegou sua inspiração no Megami Tensei de 1987, Alone in the Dark definiu um padrão para o terror de sobrevivência e daria para citar vários jogos que inspiraram outros que vieram depois em maior ou menor grau. Os personagens do Final Fantasy VII inclusive influenciaram o pessoal da Bioware sobre como os personagens de Baldur's Gate 2 deveriam ser. Sempre boas influências que inspiravam coisas no mesmo nível ou em alguns casos até melhores. Mas será que algo ruim poderia inspirar algo que se tornou posteriormente muito bom? A resposta é sim e eu vou te mostrar como o pior Final Fantasy fez nascer um dos melhores RPGs de uma geração. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Primeira coisa, comenta aqui embaixo qual é o Final Fantasy que você menos gosta ou que acha o pior e por que você acha ele o pior. Vocês vão falar aí muitos jogos da série, mas provavelmente você pode se esquecer de um Final Fantasy pioneiro, mas que foi lançado em outra mídia. Mas essa história começa em 1997 com o lançamento de Final Fantasy VII, que popularizou os JRPGs no ocidente e que foi onde a Square adquiriu grande know-how no quesito de animações e computação gráfica, efeitos especiais, pois eu já até falei no vídeo de Final Fantasy VII que muita gente que trabalhou na criação das cenas em CG desse RPG eram profissionais de efeitos especiais de alto nível e trabalharam na Digital Domain e na Industrial Lighting Magic da LucasArts. Foi nesse momento que a Square viu que poderia dar um passo mais ousado e levar Final Fantasy a outras mídias. Assim, um filme começou a ser desenvolvido e escrito por Ironobu Sakaguchi, que na época teve de lidar com a perda de sua mãe e isso influenciou tanto no que acontece em Final Fantasy VII como a homenagem que viria a ser colocada nesse filme. Guarda essa informação e eu já falo disso. Na minha época, eu que comecei com Final Fantasy VIII, estava muito empolgado com a ideia de um filme da série, que pra mim era naquela época vanguarda no quesito de apresentar gráficos incríveis que usavam todo o poder de um console. Todos os Final Fantasy que saíram no PS1 foram ótimos à sua forma, todo mundo começou a ir atrás dos antigos, houve um boom na procura por RPGs, o que ajudou também a Square, que era mestra nisso. Não tinha como nada que se chamasse Final Fantasy e dar errado, nem sequer um filme. As notícias que vinham sobre o filme eram muito animadoras. Até aquele momento, o filme Final Fantasy era o filme inspirado em videogame mais caro de todos os tempos. Imagina um filme que marca a história por ser o primeiro a usar a tecnologia digital focada em fotorrealismo, com ações tão vivas que parecem reais. Tô falando de um filme que foi pioneiro a usar captura de movimento pra animar todos os seus personagens, criando um universo hiperrealista totalmente gerado por computador, sem usar nenhum cenário, veículo, objeto real. Imagine a grandiosidade do projeto. Uma fazenda de renderização com quase mil estações de trabalho dedicadas a criar cada cena do filme, um processo que demorou quatro anos e envolveu duzentas pessoas. Eles acabaram produzindo 15 terabytes de arte digital. Os personagens foram criados com uma riqueza de detalhes incrível. Por exemplo, só pra ter uma ideia, o cabelo da personagem principal tinha 60 mil fios, todos animados individualmente. Isso mostra o nível de dedicação e tecnologia envolvidos naquela época. Até o Tom Hanks, sim, o famoso ator, expressou sua preocupação na época sobre atores serem substituídos por versões digitais devido a essa tecnologia. Algo que sempre acontece com uma nova tecnologia que parecia chegar pra acabar com o emprego dos humanos e tomar conta de tudo. O filme era tão pioneiro que foi criada a Square Pictures só pra produções cinematográficas. Pra mim, naquela época, estava claro que não tinha como isso falhar. Lembra que eu disse que o Sakaguchi fez uma homenagem à sua falecida mãe? Pois ele nomeou a protagonista como Aki, o nome da sua mãe. Ainda assim, a película estava recheada de estrelas que deram suas vozes aos atores em CG. Lá estavam Mingna Wen, Alec Baldwin, Donald Sutherland, James Woods, Bing Hams, Steve Busquemi. Pronto, era a cereja do bolo, quatro anos em produção, muito marketing sobre um filme fotorrealista feito 100% em CG. Agora era deixar o mundo inteiro saber o que Final Fantasy representava pra mim. O filme acabou sendo um grande fiasco. Ele meio que ficou no limbo. O público puramente de cinema achou excessivamente videogame e não achou assim tão filme. E também não era Final Fantasy o suficiente pros fãs de carteirinha. Não tinha referências da franquia, não tinham chocobos, moguls, fantasia, né? E o Cid desse Final Fantasy não era um Cid com C, mas um Cid com S. O filme só arrecadou 85 milhões de dólares, bem menos do que os 137 milhões que gastaram pra produzi-lo. Ou seja, ele nem se pagou. E esse tropeço foi tão grande que acabou sendo um dos motivos para fecharem a Square Pictures em 2002. Mas pensa só no perrengue. Esse prejuízo todo quase atrapalhou a fusão da Square com a Enix, que já estava sendo negociada há um tempo antes. A Enix ficou lá pensando que realmente valia a pena se juntar com uma empresa que tinha acabado de perder uma carreta de dinheiro. No entanto, acredita que com tudo isso o filme ainda deixou um legado? A personagem Akihoz, aquela que foi nomeada com o nome da mãe de Sakaguchi, recebeu elogios e até entrou em uma lista de personalidades famosas do mundo real. Não dá pra dizer que faltou pioneirismo pra esse filme, apesar da tragédia final. E teve um legado maior, que sem querer ele deixou. Ele foi a inspiração de um dos melhores RPGs que foram criados na geração do Xbox 360. Pois é, tem um sucessor espiritual dele, se é que posso chamar assim, que surpreendeu a todos. É como dizem, né? A vida sempre encontra um caminho. E com uma empresa que eu citei no início do vídeo, que já havia se inspirado em Final Fantasy antes, como eu falei lá no comecinho, a Bioware. A Bioware é também uma referência quando o assunto é RPG. Eles criaram jogos que deixaram muita gente de boca aberta, como Baldur's Gate e Neverwinter Nights, que viraram favoritos pra quem curte os CRPGs. Mas aí eles resolveram expandir seus horizontes e começaram a desenvolver jogos só pra Xbox. Foi com Star Wars, Knights of the Old Republic, Kotor para os mais íntimos, e Jade Empire, que a Bioware realmente brilhou e chamou a atenção de todo mundo. Até da grande Electronic Arts, que não perdeu tempo e comprou a empresa logo após o lançamento de Jade Empire. Claro, essa compra teve suas complicações, especialmente pra um jogo chamado Sonic Chronicles, um RPG. Mas isso é uma história pra outro momento. O importante é que, com essas jogadas, a Bioware se colocou no centro do palco com chance de moldar o RPG ocidental do jeito que eles queriam. Da mesma forma que a Square fez durante os anos 90 com os RPGs no Oriente. Essa é uma história bem interessante sobre um RPG que começou a ser desenvolvido lá em 2004. A equipe queria trazer algo diferente, transformar aquele estilo clássico de jogo, como Kotor, que era por turnos em algo dinâmico, com ação em tempo real. E não é que eles queriam ir além, também mudariam a abordagem de folha em branco pra um personagem que você poderia definir por escolha, com a ideia de criar algo tão imersivo e emocionante pra que você se sentisse dentro de um filme. Algo que até então só víamos nos jogos super produzidos da Square Enix. Mas é aqui que vem a cereja do bolo. Conforme você jogava, suas escolhas afetavam tudo, até mesmo as cutscenes, aquelas que contam partes importantes da história. Naquela época, isso era revolucionário, uma inovação que não se via por aí, especialmente na escala que eles imaginaram. E o fruto desse trabalho todo foi Mass Effect, lançado em 2007. Esse jogo não foi só mais no lançamento, ele definiu um novo padrão, um novo estilo de RPG cinematográfico, dando início a uma das franquias mais faladas e debatidas da sua geração. Mass Effect é um daqueles jogos que realmente mudou o jeito como a gente vê RPGs ocidentais. Ele tem um toque especial, começando pelo seu sistema de combate, que é bem diferente. Você tem quatro tipos de armas à disposição, e o legal é que você joga como se estivesse em um game de tiro em terceira pessoa. Mas esquece aí essa história de ficar contando munição. Aqui, as armas superaquecem enquanto você usa, então você precisa ficar de olho no medidor de calor para não ter surpresas. Além de atirar, você pode lançar poderes com teclas de atalho, ou usar um comando que pausa a ação, deixando analisar o campo de combate e decidir os melhores poderes para usar, tanto nos seus aliados quanto nos inimigos. Isso adiciona uma camada tática ao jogo, embora, vou te contar, o primeiro Mass Effect às vezes patina um pouco aí nessa parte. Seus companheiros de equipe até que obedecem quando você pede para usar os poderes, mas nem sempre as coisas saem como é esperado. Bom, mas esse jogo tem muita inspiração no filme de Final Fantasy The Spirit Swiffing. O diretor de arte, Derek Watts, em uma conversa bem interessante com a revista Xbox World 360, compartilhou que ele e sua equipe buscaram inspiração no pior Final Fantasy e o que mais trouxe problemas para Square. Ele contou que as interfaces gráficas do usuário, os designs dos navios, tudo isso teve um toque daquele filme. Até o design de alguns helicópteros de ataque no jogo foram inspirados por lá. Ele mencionou que as telas de interface do usuário brilhantes do filme foram uma grande influência e que ele até mantém uma pasta cheia de referências para a equipe revisitar. E tem mais, a personagem principal de Spirit Swiffing, a Aki Ross, foi uma influência para a criação de Miranda Lawson em Mass Effect, uma personagem marcante que também usa um macacão branco e tem cabelos escuros, atuando para cérebros. É fascinante ver como uma obra pode inspirar a outra, né? Claro que filmes como Star Wars, Alien, Star Trek II, Blade Runner, Tropas Estelares foram também inspirações, mas o filme de Final Fantasy foi a referência maior para esse RPG. Quando foi lançado, o jogo recebeu muitos elogios da crítica especializada e adoraram os personagens complexos e o universo rico e detalhado que o jogo apresentava. Eles também destacaram a liberdade que os jogadores tinham para tomar decisões que realmente impactavam o desenrolar da história, algo bem inovador para a época. Quanto às vendas, Mass Effect também foi um grande sucesso comercial. Muitas pessoas ao redor do mundo compraram e se apaixonaram pelo jogo, tornando um dos títulos mais queridos e respeitados no gênero de RPG de ação e garantindo uma sequência, se tornou uma franquia posteriormente, conseguindo com esse primeiro título mais de um milhão de unidades em todo o mundo em menos de três semanas nas prateleiras e, posteriormente, surgiram versões para PC e Playstation 3. Ganhou como melhor RPG de 2007 no Spike Awards e hoje foi substituído pela TGA. Esse sucesso não apenas solidificou a reputação de Mass Effect, mas ajudou também a estabelecer a BioWare como uma das principais empresas no ramo. No final, é legal ver como uma obra de tremendo fracasso serviu como base para se fazer algo que foi tão bem sucedido. Mas comenta aqui para mim se você sabia dessas conexões entre Final Fantasy e Mass Effect, se assistiu um, se jogou o outro. Conta aqui para mim essa história com eles. Eu fico por aqui, mas espero vocês na playlist aqui do lado só sobre Final Fantasy. Um forte abraço e até lá!